Salve, salve amantes da arte! Hoje estamos sentindo pro Menal pra dar um confere no Arte de Itatú. Segue com a gente! Adriano Souza Metendo um trempão aqui Ele que é o jurado convidado no evento É uma grande referência nacional No estilo preto e cinza Vai falar um pouquinho da história dele pra gente E dar alguns detalhes sobre o que ele anda aprontando No meio da tatuagem Adriano, conta um pouquinho pra galera aí Da tua história, o que que tu vem se desenvolvendo Como que é estar participando Do evento aí, do pessoal O que que você tem pra compartilhar com a gente? Começando pela minha iniciativa A minha entrada no ramo da tatuagem Já contei várias vezes O pessoal acha que é brincadeira Mas eu iniciei na tatuagem por causa da minha mãe Todo mundo acha que é mentira É verdade Eu comecei, eu fazia muita pintura Pintura personalizada, capacete Carro E ela dizia, pô, por que tu não faz tatuagem? Porque ela sabe desenhar e tal E claro que ela tinha uma segunda intenção por trás Porque ela gostava da tatuagem Meu pai tinha preconceito Meu pai era muito caretão pra essas coisas E aí ela conseguiu me convencer A fazer tatuagem Comecei a comprar as coisas Um kit, faz uns 15 anos atrás E comecei a fazer Nela principalmente E aí foi indo Aos pouquinhos aquilo foi criando Foi indo Mas eu fiquei Eu era um tatuador E fui tatuador por mais ou menos uns Oito anos Ou melhor Eu fazia tatuagem Acho que uns 5 anos Uns 10 anos praticamente Eu fiz tatuagem Aí uns 5 anos pra cá Eu virei tatuador Demorou um pouquinho Flaito, muito obrigado Para tirar um tempinho Para estar dividindo um pouco Dessa experiência com a gente Conta um pouquinho pra galera Um pouco da tua história artística Como você se desenvolveu profissionalmente Obrigado aí Por prestigiar o Art Day Então Eu tatuarei 17 anos E a gente decidiu trazer o Art Day Para Blumenau Porque assim Como há muitos anos Competindo Participando de eventos A gente viu Que Blumenau poderia comportar Um evento Tipo de tatuagem Aí viemos visitar a cidade Gostamos da estrutura E resolvemos trazer o Art Day Pra cá Legal, cara Essa parte De desenvolvimento Escolher um ponto Chave Eu acho que é muito Que precisa realmente De um bom estudo Porque a gente tem um mercado Um pouco saturado De alguns eventos E procurar isso Desenvolver Não só um evento Mas sim a arte da tatuagem Em lugares diferenciados Eu acho que isso aí É muito legal Mas explica pra gente Nessa tua trajetória De muitas viagens Nesse teu tempo De experiência profissional O que Qual foram os pontos Assim que você procurou Buscar e trazer Pro teu evento Assim A gente procurou Trazer uma identidade Quart Day Então assim Buscando uma boa estrutura Dar um bom suporte Profissional Pro pessoal Que viaja de longe Vem prestigiar o evento A gente procurou isso Um lugar que desse Um suporte bacana Pros expositores E aqui em Blumenau A gente conseguiu achar Aqui o centro de eventos Da Proeb Na Vila Germânica Que nos proporcionou Essa estrutura legal Bom, a gente Passeando pelo evento Já é o segundo evento Que vocês estão Organizando E a gente De novo Passeando por aqui A gente vê que cada vez Está um evento Muito melhor E cada vez Muito mais organizado Que é uma coisa Muito boa E eu acho que Falta um pouco No meio Mas como a gente Estava conversando antes A questão de a gente Ser artista É diferente Porque a gente vê Talvez pontos Que outras pessoas Não veem Exatamente Exatamente Nós como profissionais A gente vê A gente vê alguns pontos Que de repente Algumas pessoas Que fazem o evento Às vezes Não desconhecem Então assim Nós que vivemos Isso dia a dia Então a gente Consegue ter um pouco Mais de percepção Nesses detalhes Cara A gente sabe Como funciona o evento Três dias frenéticos De muito trabalho De muita curtição Mas explica aí O que vocês estão Separando de prêmio especial Para o cara Que se destacar No evento Esse ano A gente tem Uma categoria Tattoo Extreme Essa categoria É em cima do oriental Então procuramos Três jurados De alto nível Dentro do estilo oriental Então são Jurados específicos Dessa categoria Pessoas que já moram No Japão Que já tem Mais de 20 anos De experiência No estilo oriental Isso ajuda A selecionar Um bom trabalho Também Para essa categoria Que é específica E temos essa parceria Para a convenção De Xangai Na China Em setembro O ganhador O tatuador O tatuado Ganha com uma passagem Com tudo pago Passagem de hospedagem Paga para os quatro dias De evento Com um stand Para poder tatuar No evento de Xangai Da hora né cara Não é qualquer coisa Então se liga galera A gente observando De fora E de dentro A gente vê que cada vez As premiações Estão ficando mais à altura Porque você sabe Cara Está num evento O investimento é altíssimo Tanto de quem está organizando Quanto de quem está vindo E às vezes a gente não é dado Toda a atenção A gente não recebe isso Às vezes os prêmios E a gente vê que vocês Cada ano estão melhorando Cada vez mais Isso né Isso é uma coisa muito boa Qual que é a expectativa Para o ano que vem Vai acontecer Qual que é as probabilidades As probabilidades são boas Então assim A gente Cada evento A gente trabalha E no final do evento A gente Pensa no próximo Porque O sucesso do evento Depende de um evento Anterior Então se você trabalhar bem O pessoal vai acreditar mais E quanto melhor você Deixar o evento A probabilidade de dar certo É maior né A galera acompanha Se sente O que o evento Favorece a galera A troca de ideia É estudo Workshop Troca ideia Porque às vezes Não tem como eu sair Da minha cidade E visitar um amigo meu Em São Paulo Aí eu vou no evento E consigo encontrar quase todos Isso que é legal Essa troca né De informação Que isso Acredito que agrega A todos nós Galera Esse é o Clayton Dias Grande artista nacional A gente tem se destacado No Full Color né Clayton Vários prêmios aí No país E é um orgulho Tê-lo como nosso artista Representando E um grande Organizador de evento Mas parabéns Valeu Ano que vem a gente Tá por aí cara Muito obrigado Pela atenção viu Valeu Muito obrigado aí Pela oportunidade Vou apresentar pra vocês Meu amigo É o Mar Boscat Curitiba Ele vai fazer Uma apresentação rápida Pra gente Da onde ele está Atendendo E o que ele vem Procurando nos eventos De tatuagem Elmar Muito bem vindo Ao nosso canal É um prazer Tê-lo com a gente Conta pra gente Um pouquinho da tua história Prazer é meu Salve galera Beleza Como o Thiago falou Meu nome é Elmar O Tattoo faz uns 16 17 anos Tatuador hoje Black and Grey Preto e cinza Realista E agora Com loja Living Art Tattoo Ali na João Negrão 731 Sala 1 E a loja tem uns 2 anos Mais ou menos O Elmar O Elmar vem desenvolvendo Um estilo de preto e cinza Há algum tempo Ele é meu brother E eu acompanho É um grande artista Elmar Eu sei que todo artista Que vem pra convenção Tem esse negócio legal De estar Tentando Pegar um prêmio De estar desenvolvendo O estilo Mas eu sei que tu vem Procurando ter uma marca Registrada Ou uma assinatura Explica pra gente Como que funciona Esse negócio De assinatura Na tatuagem E tal Verdade Obrigado por um bom artista Em primeiro lugar Ainda é modesta Cara Assinatura na tatua Todo artista Acho que chega Num ponto E começa a buscar isso Assinatura Nada é do que Você reconhecer O artista A tatuagem dele Na pele da pessoa Só de você olhar Sem alguma pessoa falar Ou ter nada escrito Você basicamente olhar Reconhecer por um traço Ou um acabamento Diferenciado Uma pintura Diferenciada Alguma coisa assim E eu tenho buscado Isso agora Na minha jornada Nessa caminhada De 16 anos Porque Querendo ou não Você tem que ter Já um conhecimento Da técnica Já tem que ter Um conhecimento E uma caminhada De tatu Pra chegar Nessa parte Eu acho que seria Os finales Eu acho que parar Nunca e finalizar Também não Sempre crescendo Sempre estudando Evoluindo Mas esse pedaço É um pedacinho Meio complexo E eu tenho buscado Isso E o evento Aqui é um grande Lugar Pra você desenvolver Estou aqui com um dos meus Fornecedores de equipamento Pessoal da Homba Tatu Meu brother Diogo Prazer aí ter nosso canal Diogão Da mesma forma Quero te fazer umas perguntinhas Sobre relação Do que vocês tem fornecido Hoje pros seus clientes O que tem de novidade Responde pra galera Vocês trabalham com equipamentos Nacionais e importados Exatamente A gente trabalha Com uma linha De materiais nacionais Importados Enfim A gente tem Materiais Pra atender Desde a galera Que tá começando Até o cara Mais existente Digamos assim Então eu tenho Até alguns produtos Aqui que eu separei Pra gente Mostrar E vocês conhecerem Ter uma noção Do que a gente Trabalha Certo Então a gente tem A linha de tintas Da Viper Que é um lançamento Recente Foi lançado ano passado Na Tatuí Em São Paulo Certo Pô A tinta tá muito bem aceita Show de bola Legal Tá nacional Então com registro Na Anvisa Tudo certinho A gente prima trabalhar Com materiais Com registro Então é importante Isso É uma segurança Do cliente A Dragonfly X2 Que é uma máquina Que na verdade Não é tão recente Mas é uma máquina Que foi a evolução Então é a X2 A evolução Da Digamos Não é a X1 Mas nunca foi caracterizada Assim Mas o nome de X2 Pra mim É uma máquina Muito versátil Resistente Cara Máquina que dura Muito Muito tempo 5, 6 anos E pá Máquina top Manutenção fácil Tranquilo Temos também A Inkjet É uma máquina Que Essa aqui É a geração nova É uma máquina Que Tá sendo Digamos assim Conhecida Mais agora Na verdade Porque A versão anterior Realmente Era muito No boca a boca Assim Oh Tu tem A Inkjet E tal Então agora Galera Tá conhecendo Veio a geração 2 Também Cara Máquina Muito versátil Demais Demais Até porque Era um produto Um pouco mais De luxo Certo Que o pessoal Tinha aquela Dificuldade De aceitação Por causa do preço Se o equipamento É bom Não é Exato Mas vocês Como vendedores Vem que Ela entrou mesmo E tem aceitação Da galera Exato Chaves Isso aí Mesmo Exatamente Apesar do preço Dela Ser um pouco Mais elevado Do que as outras Ela Digamos assim O preço Compensa O que ela Te oferece Certo E vocês Tem dado Todo o suporte Para a galera Sim Questão de garantir Assistência Cara A gente resolve Tudo Tudo com a gente Como são Materiais importados Obviamente Que a gente Tem o tempo Às vezes Tem que mandar Para fora Voltar Então tem Essa paciência Nesse sentido Mas a gente Faz todo o processo Com a gente Não vai ficar na mão Ah pô Comprei Estragou E agora Como é que eu faço Não Fala com a gente Já era A gente resolve Diogão Se eu quiser Uma máquina Dessa agora E tu não tiver Estoque Não consegue mais Tem jeito não Demora muito Sim não Conseguimos Tudo depende Do processo De importação Mas normalmente É rápido Esse processo A gente também Procura Não deixar Faltar No nosso estoque Claro Às vezes Por questões Fatores externos Até Da importação Liberação A gente acaba Tendo às vezes Uma janela Que acaba faltando Mas normalmente A gente tem É rápido Seguimão O que você tem Mais de novidade Para a gente aqui Então Vamos A gente está falando De máquina Vou continuar A gente começou A trabalhar Recentemente Com a Proton Da Quadron Uma marca A marca Só o nome Fala por si Certo Não preciso Falar muito Mas Cara Máquina Também Não tem palavras Vou ser redundante Máquina top Não tem muito O que falar Dão Toda assistência No Brasil Também Vocês dão Na verdade É o seguinte A assistência Depende Normalmente Esses equipamentos Depende O problema Que a gente Tem que mandar Para a fábrica Certo Se for Uma coisa Simples Uma subscrição De peça Alguma coisa A gente procura Já manter Algumas peças Em estoque Para o cliente Não ter que esperar Às vezes Três meses A máquina Ir e voltar Então A gente tenta Resolver Da maneira Mais rápida Mas sempre Preservando A qualidade Do equipamento Eu pergunto Isso Porque o que acontece São máquinas Extremamente caras Que vêm de longe E algumas empresas Não é o caso De vocês Vendem o produto E não se responsabilizam Deixam O Deus dará Então quer dizer Que vocês Realmente Vestem a camisa E vão até o final Para resolver Exatamente É por isso Que a gente Tem até Uma credibilidade Digamos assim Nesse sentido O pessoal Pô cara É legal Porque a gente Compra com você A gente tem assistência Então às vezes Acontece muito De comprar Em outra empresa Certo E vem procurar Com a gente A solução E de qualquer forma A gente atende Entendeu Porque a gente A nossa obrigação É atender o cliente E resolver o problema dele Independente Se comprou comigo Ou não Certo Eu vou intermediar O processo De garantia Se tiver Se for possível Se não A gente intermedia Um processo Se ele estiver Fora da garantia A gente pode ver Um processo De manutenção Que ele vai arcar Com algum valor Mas ele nunca Vai perder O equipamento Certo Legal então galera Seu amigo Diogão Deixe o telefone Para a galera Que alguém quiser Está procurando Consultando Algum produto Querendo fazer Uma importação Claro Cara O telefone Na verdade Eu vou deixar O site Que na verdade É mais prático Lá vai ter Todas as informações Que precisa De telefone De WhatsApp É Arrombatatatum.com.br Entra lá Qualquer dúvida Lá vai ter Nossos contatos Todo o e-mail O whatsapp Só chegar lá Mandar Como quiser A gente vai responder Vai atender Da melhor maneira possível Chave Foi um prazer Se liga galera Que os caras Aqui é quente mano Valeu É nóis Valeu Isso foi Fabiano Dá umas dicas Para o pessoal Que está se desenvolvendo No preto e cinza Coisas E pontos Que você acha Interessante Tendo um trabalho Bem executado Ah cara Eu tenho Para mim Duas coisas Muito importantes Um preto e cinza Bem executado E que perdure Por tempo Que é o preto O desenho Quando você vai montar Ele já dá um contraste Para ele ter Uma porção de preto Que você vai pintar mesmo Você não vai tentar Fazer sombra Você vai pintar E um espaço Onde você não vai tocar Na pele Você vai deixar A pele aberta Luz E aí no meio Do caminho Você faz a sombra Eu diria que Se você conseguir Para resolver Essas duas formas Do branco e o preto O cinza Vai ser mais Ou menos difícil E o trabalho Vai ficar bom Isso dá errado Então é isso aí Pelo grande Adriano Quem quiser conhecer mais Adriano Adriano Passa rapidinho A cidade Que está localizada O teu estúdio Informa de contato A cidade A cidade que é Rio do Sul A cidade que é Rio do Sul Aqui em Santa Catarina E vocês podem entrar Pelo Instagram Adriano Sou Tá tudo Tá lá Deita as informações Para orçamento Você pode ter Um whatsapp Lá Que você pode Contar por lá Tchau galera Isso aí Hoje Esse negócio De quantidade de anos Tudo mais Já não influencia tanto Hoje A galera tem O acesso ao material Muito mais fácil E rápido Então O conhecimento Também A informação E isso Vai O cara novo Vão Passar O cara mais velho Rapidamente E também E também Tem essa parte De os eventos Proporcionar isso O acesso direto Ao artista Porque a gente Antes teria que Tinha que ir no estúdio Dos amigos Buscar o workshop Às vezes você Tá aqui do ladinho Só dando um confere No trabalho do brother E você já consegue Tirar muita dúvida Aprender muito É verdade Às vezes um cara Vem aqui Às vezes tá meio Começando a tatuar Ele só de olhar Às vezes o cara Trabalhar Ele já vai pegar Muita coisa De material Essas coisas Também como você falou Do workshop Hoje Acesso a isso Que antes Era já mais limitado Não tinha Quando eu comecei Não tinha workshop O acesso A galera Já era mais fechadão E eram poucos Hoje Hoje é outra coisa Hoje é bem diferente Ainda bem Que estamos nesse nível Eu acredito que Só tá crescendo É um mercado É um mercado Que tem se refinado Mais tecnicamente Refinado mais Em equipamento Em técnica É o acesso Que a gente Tá tendo Cada vez mais profissional O material A galera Tratando mais profissional E a gente sendo reconhecido E a gente sendo reconhecido Como profissional E é também importante Que sabe como é O preconceito Todo mundo Que é uma tatua É tatuador Alguma coisa Já deve ter passado E as coisas Estão mudadas A gente vê que realmente Tem melhorado muito Desde material E esse lado Com certeza Esse é o desenvolvimento Do nosso mercado Mas é isso aí Elmar Muito obrigado Pelas palavras Contribuir com o nosso canal Acreditar na gente O Elmar Voscato Vou deixar o telefone dele Pra vocês aí Ele atende em Curitiba Elmar Whatsapp pra galera 9147 2361 Valeu Tamo junto Até mais Tchau Tchau